Evangelho e Espiritismo Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão nós tivemos na realidade já três programas analisando aspectos introdutórios para o estudo do Evangelho e Segundo Espiritismo que é uma das obras básicas do codificador Allan Kardec nós comentaremos hoje o capítulo 1 do Evangelho e Segundo Espiritismo que é intitulado Eu não vim destruir a lei Allan Kardec ele selecionou versículos de Mateus não penseis que vim destruir a lei ou os profetas eu não vim destruí-los mas dar-lhes cumprimento porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente até o único jota e um só ponto após ele colocar esses versículos de Mateus Allan Kardec faz os seus próprios comentários sobre Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião e numa terceira parte introduz como instruções dos Espíritos a era nova fazendo na verdade uma transcrição de algumas mensagens espirituais esse portanto capítulo que nós estaremos comentando no dia de hoje iniciando primeiramente pela questão dos versículos selecionados por Mateus quando nós pegamos o início da passagem não cuideis que vim e nós analisamos esse verbo vir ligado à figura de Jesus nós refletimos primeiramente a condição que ele veio a situação que ele veio e essa figura é Jesus quem ele seria ou seja, a gente pensa na questão 625 do livro dos Espíritos que diz que Jesus é nosso guia e modelo e para ele ser nosso guia e modelo a gente tem que pensar exatamente na forma como ele veio porque para ele ser nosso guia e modelo ele tem que ter vindo numa condição capaz de nós reproduzirmos aquilo que ele veio nos mostrar e na primeira carta de João nos evangelhos assim como na segunda João nos garante que ele veio na forma de carne na primeira carta João fala dos falsos espíritos e na segunda carne na segunda carta ele fala dos falsos mestres ele diz que na forma de advertência que tanto os falsos espíritos e os falsos mestres virão e falarão e falarão que Jesus não veio na forma de carne e quem falar isso seria falaria em nome do anticristo porque Jesus veio na forma de carne segundo ele aí o verbo vir quando a gente pega os dicionários bíblicos a referência a ele é vir a público ou perante o mundo aparecer fazer-se aparecer vir apresentar no caso de Cristo em carne então essa é a forma como Cristo veio bastante clara para nós ou seja ele encarnou e Kardec deixa isso bastante claro no final do capítulo 15 da Gênesis tal como todo homem Jesus teve um corpo físico e um corpo físico do qual ele explica a condição que esse corpo teria desaparecido no final da primeira edição de Gênesis a edição de 1868 no final do capítulo 15 então esse não cuideis que vim Flávio só interromper qual seria o sentido do sacrifício que Jesus passou se ele não tivesse um corpo igual ao nosso seria uma fraude isso Kardec fala também na Gênesis é não teria sentido ele dar esse exemplo e dizer que todos aqueles que seguiriam a sua os seus ensinamentos sofreriam teriam que passar por sofrimentos para a sua depuração então se ele não tivesse um corpo de carne se ele não sentisse o sofrimento do martírio que foi colocado a ele a sua mensagem não teria significado algum a propósito eu gostaria até de lembrar que a Fundação Espírita André Luiz lançou a tradução da primeira edição francesa de A Gênese e que contempla esse item 67 no capítulo 15 de A Gênese que foi omitido depois em outras versões inclusive a partir da quinta edição francesa então é muito importante esse lembrete aqui considerando a relação entre a Gênese uma obra de Kardec com esse estudo que nós estamos fazendo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo então Jesus ele veio como guia e modelo encarnado entre nós para nos mostrar esse caminho para nos dar esse exemplo para nos mostrar como fazer e o como fazer ele tomou a nossa forma e é bom lembrar essa palavra encarnado porque tem muito espírita que fala Jesus reencarnou não ele encarnou porque ele veio uma única vez então ele encarnou e tem muita gente que no corpo físico e tem muita gente que titubeia fala que ele esteve entre nós para não usar a palavra encarnou mas ele encarnou assim como o João fala ele é a questão da carne o verbo se fez carne verbo no sentido da representação divina Jesus foi a representação divina e ele se fez carne entre nós ou seja encarnou continuando ele não veio destruir a lei ou os profetas e os especialistas indicam que lei e profetas era uma expressão idiomática usado juntas que diziam que significavam todos os textos sagrados do antigo testamento ou seja a lei os profetas e os escritos aqueles textos que interpretavam esses textos os textos rabínicos que mostrava como aplicar como interpretar aquela lei a lei mosaica no caso então é não penseis que eu vim acabar ou destruir os escritos sagrados então é toda a questão da jurisprudência que havia na época Jesus não veio destruir tudo aquilo então lei e profetas incluem toda a tradição da época tradição escrita e não escrita porque havia toda uma tradição oral também então é muito mais amplo do que só a gente computar aqueles 17 livros tidos como livros proféticos do velho testamento e continuando ele não veio destruir mas cumprir esse sentido de cumprir é interessante a gente ver que tem um sentido metafórico é de fazer ficar repleto encher encher totalmente por exemplo um vaso um lugar côncavo ou algo similar é como se houvesse um recipiente ou um copo que já houvesse um líquido um copo parcialmente cheio e sem você descartar aquilo que já havia dentro vem e você completa até aquilo chegar e ficar cheio então você enche você completa você enche totalmente então Jesus veio o sentido de cumprir é de encher aquele copo aquele recipiente de água aquele recipiente côncavo até ele ficar cheio então por isso que Jesus não veio descartar ele não veio destruir ele veio cumprir ele veio encher ele veio deixar aquilo completo ele veio aperfeiçoar fazer ficar cheio fazer ficar perfeito algumas traduções colocam desse jeito dar a completude aquele conjunto então o cumprir tem esse sentido Jesus veio completar aquilo que já estava em andamento porque os profetas e assim como aqueles mensageiros anteriores eram enviados de Jesus eles estavam representando Jesus e estavam trazendo as lições conforme o adiantamento das pessoas naquele momento e Jesus veio trazer as lições ao grau de adiantamento das pessoas daquela circunstância assim como Kardec deixou claro no capítulo 1 que nós estamos estudando hoje então ele veio adiantar ele veio trazer uma nova faceta ele veio completar então esse é o sentido de cumprir então o cumprir tem essa coisa e é interessante que Kardec coloca isso no primeiro capítulo mostrando que é muito importante para a nossa evolução nós cumprirmos a lei não desprezarmos o ensinamento dos antigos mas respeitar e acrescentar tudo aquilo que a nossa condição atual de espírito encarnado já nos possibilita entender então cumprir a lei é fundamental para o progresso de todos os espíritos e completando essa primeira parte né do estudo do capítulo 1 e antes do intervalo nós lembramos aqui que muitas vezes Jesus usou a expressão ouviste o que foi dito aos antigos eu porém vos digo e exatamente essa questão que Allan Kardec trabalha no capítulo 1 que é a gradatividade do conhecimento de natureza espiritual e é isso que nós estaremos após o intervalo analisando comentários de Kardec e instruções dos espíritos que nos remetem né a diversas revelações que vieram a nossa civilização ou seja aquelas que foram na verdade fundamentais para a compreensão do conjunto das leis de Deus após o intervalo nós prosseguiremos com o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo 43 40 40 42 82 62 Family